A gente uma vez, o Angra tocou, a gente se retirou numa fazenda para fazer o nosso segundo álbum. E realmente, imagina, em 93, essa fazenda não tinha telefone e nem televisão, e obviamente a internet não existia. Então era realmente isolado. E a gente estava nessa sensação de estar isolado, tinha que pegar três quilômetros de carro para ir no Orelhão. Nossa! Conversar com a família. Incrível, incrível. E lá onde era o Orelhão era o bairro do Turva. Antes de Itapiraí, tem o bairro do Turva. Aliás, o pessoal de Itapiraí abraça todo mundo. Tinha um bar, um botecão. Aliás, mais no caminho Itapiraí e tal. Meu, botecão bem da galera ali, dos sítios e tal. Falei, vamos se apresentar aqui? Vamos. A gente queria tocar. Vamos fazer uns Beatles e tal. Preparamos uns Beatles. Eu acho que o Ricardo nem quis ir. Eu lembro que o Ricardo não foi. Não lembro se o Luiz foi também. Mas eu, o Kiko e o André Matos fomos. A gente conversou com o dono do bar. Falei, vem sabadão aí, que é bombado. Mano, foi um fiasco. Só tinha uns bêbados. Toca boate azul! É, e assim... Olha, não sei se boate azul já existia em 93. Tem que pesquisar aí, hein? Ah, existia. Pesquisa. Pode ser. Que sim, pode ser que não. Mas veja, por favor. Sei que o que aconteceu é o seguinte. A gente tirou o som mecânico que estava rolando. Estava muito bom o som. Que já era tipo um jukebox que os caras botavam lá. pra parar e tocar violão, os cabeludos, tocando ralcechas. Meu. Mano, eu lembro que teve um bêbado, chamar assim, específico, que ele se empodeceu com aquela situação. E todo mundo assim, meio que longe. Sabe quando o público tá meio cismado, fica nas paredes? Lá no fundo, assim, tipo, parece que tá... Sei lá, torturando ele. Esse bêbado fazia... Desce! Ninguém tá gostando. Não dá pra ver que ninguém tá gostando. Puta que pariu. Olha os caras tudo indo embora. Volta o sol, porra! Puta. E a gente... When I kiss you tomorrow... Até que a gente parou o show no meio. Eu que cloreiro. Que loucura. Mas eu acho que não estava também. Olha isso. Tá vendo, né? É, galera. Mas é bom pra galera saber. A pessoa acha que todo tiro dá certo. Todo artista tem que ir onde o povo está, né? É. O grande mestre do céu, o nosso criador. Quando nascemos, um dom nos dá. E a cada um segue a vida e o seu caminho. E nós nascemos só pra cantar. Vem! Disse o poeta. O artista vai onde o povo está. Era aqui que eu queria chegar. Desculpa. Eu fiz uma volta muito grande. Eu gostei. Eu gostei da volta. É, devolve. É. Nath, a vida é assim. Aliás, a gente tem que criar caminho. Aqui a gente tem que criar caminhos compridos. Tá. Sem medo. Sim. Sem medo. Eu não sei onde a gente vai chegar, mas talvez... Caminhos compridos. Sim, caminhos compridos. Caminhos compridos. E aí, de que ano que é? Nossa Senhora. Ô, louco. Existia há muito tempo. Existia há muito tempo. Eu não conhecia. Não tocamos essa. Mas hoje você conhece, né? Hoje eu conheço. Ah, tá. Comecei de vez em quando nessas rodas de violão, né? É. Sempre tem uma hora que alguém começa. Bote azul! Bote azul! Sim. Eu sou uma das... Eu achava que era um, sei lá, um sucesso recente dos Chitãozinhos. Até que eu descobri que era mais antiga. Mas não tão antiga. Eu não sabia. É. E, aliás, a primeira versão dela é a versão raiz. Ah, é? Que é a... Que tem aquele arranjo. E quem grava? Isso aí foi... Tadeu e Tadã. Em 1963. Era uma banda muito famosa. Vinha acompanhada de Giujitsu. Uau! É. Você é meu chão. Era o disco. Giujitsu. Você é meu chão. Uau! Tadã. 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 Obrigado.